O que é o medo? Existe o medo, de verdade. Eu vou falar o meu, eu começo pelo meu. Algumas pessoas falam assim, você tá desesperado? Nunca eu vi o Pablo Marçal falar que tá desesperado. Eu vou falar, eu estou. Pela primeira vez. Pablo, qual o desespero? Eu vou te falar. Dia 30 tá marcado pra um ladrão entrar na minha casa. E esse ladrão quer entrar na cabeça do Lourezo. E falar pro Lourezo o seguinte. Você vai usar droga. Não, meu pai me ensinou que isso aí não é coisa de gente digna mexer com isso. Meu pai investia dinheiro pra tirar pessoas disso. E eu não vou fazer isso. E esse mesmo ladrão no dia 30 vai chegar no Benjamin. E vai falar pro Benjamin o seguinte. Você pode ser uma menina, você pode tirar seu pênis e colocar uma vagina aí no lugar. E eu vou te ensinar todos os dias que você estiver indo pra escola. Esse ladrão quer falar isso pro Benjamin. Esse mesmo ladrão no dia 30 quer chegar no meu filho Miguel. E falar assim pro meu filho Miguel. Tenha raiva da riqueza. Seu pai, ele é rico porque ele pisou nos pobres. E começar a colocar uma coisa que meu filho nunca ouviu da boca de ninguém. Porque esse ladrão tem essa capacidade. Doutrinação nas escolas. Esse mesmo ladrão quer chegar na Isabela e falar assim ó. Fique com todos os homens. Seja pervertida. E quando você quiser tirar o bebê da sua barriga. Eu, seu ladrão favorito. Vou assinar uma lei pra você não ser criminalizado. Esse mesmo ladrão quer chegar na minha esposa e falar assim. O dia que você estiver insatisfeita com o seu marido. Você vai no cartório sem avisar ele. É o projeto do PT. É só ir lá sem avisar. Não precisa nem avisar. A separação vai acontecer. Vocês sabem disso ou não? Deixa eu explicar o que esse ladrão quer fazer. Ele só quer desmontar a minha casa. Aí alguém fala. Então, a gente vai defender a sua casa. É, façam só por mim. É só sobre a minha casa. A minha casa. A casa dos Marçal. O Lula só quer ser presidente. Pra acabar com a vida do Lourenço. Do Benjamin. Do Miguel. Da Isabela. Da Carol. E da minha vida. Só. Por que eu estou desesperado? Porque eu tomei como se fosse só pra mim. Se você souber o dia que o ladrão vai entrar na sua casa. Você vai ficar mole igual você está aí. Se você souber que ele vai entrar lá dia 30. Às 20 horas e 27 minutos. Você vai ficar com vergonha? Com medo de perder seguidor? O que que alguém vai falar de mim? É isso que você está falando? Isso não é uma brincadeira. Esse mesmo cara quer que eu saia daquela casa. E quer que eu vá embora pra outro país. Porque eu liberto gente demais. Eu estou falando que eu estou com um problema com esse ladrão. Isso realmente é um desespero. Não é sobre a eleição de Bolsonaro. Como que eu vou explicar pros meus filhos? Filho, compensa o crime. Filho, compensa o crime. Obrigado.